Fala rapaziada, eu já colei na parede ali, né? Tem cara vindo aí mano, da onde ele respondeu? Do lado de fora Matou, matou, matou? Eu matei, matei, matei Tá bem ali? Tem outro, tem outro Tá bem não, tá respirando com os aparelhos aqui Tá onde? Tá onde o cara, o espaço, vocês sabem? Tô vindo no primeiro andar Ah não, é o segundo andar Tô vindo no segundo Pra mim tá muito perto aqui Aonde que é esse liga? Mano, tem um cara aqui no começo, atrás do caixote aqui, na entrada Do spawn do cara Matei, matei, matei Boa Ele tava só esperando um de nós passar aqui, viu? Ele tava querendo loot a parede, ele tava abrindo loot lá Tá um loot lá, tem um loot aberto Tem um loot aberto lá, tem um loot aberto lá Tem, tem, tem É o que ele abriu, ele abriu Ele abriu e voltou pro inferno Paseado, houve a caula aí, caralho Tem cara no primeiro andar aí Não sei se é fora ou dentro Eu tô fora aqui ainda É fora, é fora Mas tá entrando É, tá no quartinho aí, tem mais chegando Tem mais chegando da de fora Correu Tomou último tiro Olha a granada Soltaram uma banca aí Não sei, mano Matei Tem outra recepção, tem um chega na recepção Eu dei um estudo Tem que dar um reload aqui, eu tô testando isso, hein Aproveita, aproveita Eu dei um estudo no cara ali, não sei se eu matei não, velho É o mesmo padrão de antes dele Olha o cara avançando aí, olha o cara avançando aí Ah, morri Não morri, viada Onde que ele tá, Zlinga? Tá aqui no primeiro andar comigo, mano Ajuda nós aí Tô aqui, tô aqui Bem fudido Ah, salve, guys Tem idade na frente, não enxergo Granada? Ele tá no segundo andar, não tá? Ele tá no segundo andar, parece Tá Parece que ele tá no primeiro, velho Cara, o seu amigo do muro do hospital Eu só buguei dois caras no muro Matei um skerb ali Olha aqui, se você tiver tailando aqui, você toma banho, mano É que avisa aí É, acho que você passa aqui em cima, velho Algum de vocês tá fora? Ah, o azul Vem cá, Diodine, vem cá, Diodine O cara acha que eu fui pra lá? Ah, o outro que tava aqui Icun Icun O que que é Icun? A galera do YouTube Icun 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 Caralho, eu queria bastar por uma espelhinha, viu, mano Mas não tem nenhuma Caralho, ele tá na recepção aqui já, eu vou andar Opa, o cara de granada aí O cara É Tomei Morreu? Ele tá na recepção já Você morreu, caralho? Ele tá no segundo andar Ele desceu, tá com a granada e voltou Ai, eu tomei, tiro do outro lado Ninguém não quer relô minha live? Como assim? Relô? Relô minha live, mano? Tô contigo aqui, Odin Ele tá fazendo granada, sai daí, Diodine Porque eu posso errar Ah, novidade, o chinelo Relou, pulou sim, alem Ah, pussar outro, não consigo passar Aí Deixa eu ir pra foto aqui Por trás daqui, rapaziada Tô usando no curável Tu usou granada? Eu Sei, ó Ele tá no segundo andar ainda, né? Sobrou o segundo de novo Mais uma tal Vai lá, avançou, avançou, passou, passou pra direita, passou pra direita Bugando pixel Bugando pixel, desgraçado Tá bugando pixel Sem vergonha do caralho Tá nem bota a cara não, velho Ele tá... Ele tá com ping bom aí Nem adianta É, ele tá lá no fundão do lado direito bugando ping Opa, tem cara entrando por trás? Eu acho Eu acho Ou pode ser skerb também Ah, tem um skerb parado ali, velho Isso aqui é skerb Matei, matei Não sei se que eu peguei o teu punhão Não sei se que eu peguei o teu punhão Eu peguei o outro lá, ó Tá do lado esquerdo agora Tá com cara de novo esse porão Ele avançou lá, mano Ele se matou Ou foi o Waz Eu matei Eu joguei granada lá Joguei granada lá, certinho O cara tá bem preocupado Deixa eu passar aí Acabou o analgésico já O Waz Mira aqui, Waz Mira aqui, Waz Eu tô do outro lado, pô Não tem como mirar aí não Tem um cara Tem um cara aqui em cima comigo também Tô aqui, tô contigo, tô contigo Tô contigo Toma aí, China, desgraçado Boa Tem outro aí, tem outro, não tem? Tem mais dois, tem mais dois Tem mais dois, tem mais dois Ah, morreu, morreu Mata, 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 mata Tem outro, tem outro 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 Lá no final, no final Lá no esquerdo Tá ligeiro que isso aí, viu, rapaziada Quando eu tiver cara vindo, mano Largo o que vocês tão fazendo E dá foda, pô Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro Dá um tiro, dá um tiro É, não sei se eu matei não Pra gana Foda agora, hein Tinha nem como Tinha um Skav ali Me impedindo de subir, viado Olha, ele tá vindo, ó Cuidado com o corredor que tem um Skav Ele tá vindo? Não, é o Skav Ah Tem um reload aqui, velho Eu não sei se é Skav é o Player, mano Tem um espaço estranho Oxe, Skav é o Player Não é, cara Skav é o Player Ah, tá Opa, passou pra direita É Player Falei, ó Uma bala Falei que era Player essa porra, velho Matou não É Eu não matei não Mas pôr uma balinha no peito Tá recarregando Porra Acabou o 90 na hora O 90 na hora O 100 mil metros Cadê ele, mano? Tá aí na direita, porra Ele tá na direita, só que dentro do corredor, mano Da fita Quarto, com o quarto O da direita, primeiro O da direita, primeiro Matei, matei, matei Foi, foi, foi Da cover, da cover Não, tô aqui, tô aqui O da lá, eu matei na granada? Não, né Não sabe Não, não, não Não, não Eu acho que não Ué, não terminou? Ah, tá Quando eu taquei a granada, ele andou um pouquinho e depois explodiu, tá ligado? Ele deu um passo e explodiu Deixa eu expor a munição aqui Eu também tô fazendo isso, eu só trouxe dois pentes Mas cê foda em inalar aí, porque os caras podem bugar pixel naquela janela, velho Mano, tipo assim, tipo, ó Eu ataquei a granada, ele deu uma corridinha e depois a granada explodiu, tá ligado? Ele deu pelo menos um passo Eu dei um tiro na perto, eu dei um tiro nele também Tá aqui, tá aqui o loot Matou, ó Matou, matou na granada Tá aqui, ó Esse daqui é o dos liga, né? Que tá mais... Os caras tá... os caras tá podre de loot, mano Não, não, não Esse daí, esse daí foi eu que matei O outro, o outro, o outro É o outro Ixi Caralho, viado, o Jason matou todo mundo, como assim, viado? Entendi, foi nada Eu pensei que foi matei Não, esse aí foi eu Esse aí foi eu Esse aí foi eu que finalizei É, o daqui de dentro aqui eu finalizei Ah, tá Então foi eu que matei Porque eu tinha... deu uns tiros nele e falou é Não, o de dentro fui eu, pô Não, o de dentro, o de dentro Esse aí fumou direto, tá ligado? Esse aí que cê tá lutando, não atei direto O de dentro fui eu que derrubei, pô Então Não, tá falando que matou o Slinger Que matou o Slinger Caralho, caralho Ah, nem fui lendo Pegou, pegou em mim Nem fui lendo Nem fui lendo Só sobrou o Azure Nem fui lendo Foi, foi play, mano? Mano, esse foi o SCAV Não, foi não, foi não Caralho E tá vindo aí o Azure Isso foi o SCAV, sabia? Nem fui lendo, mano Tá vindo Não deu nem tempo de sair correndo aí Eu acho que o SCAV Nem fui lendo Esse SCAV desgraçado, mano Mano, eu vou entrar de M4 dessa vez Será que eu fico pior? Pior que eu nem tava em dentro A gama caiu em dentro Eu tava lá fora E morri em dentro Como que é? Em dentro? Como que é em dentro? Vamo, brã Vamo, brã Vamo, brã Vamo, brã Vamo, brã Tessa, nossa, essa partida foi Foda, smoke Mano, foi SCAV, viada Deve se ficar, não vem nem com a buga Só se tiver cara naquele busão ali Que estraio, véi Só se tiver cara ali No busão ali da frente? Não, mano Eles deveriam acertar uma granada ali Naquele lugar, mano Não, apesar que dava, né Tem, tem, tem como Tem angle pra ele jogar É, montar a minha arma aqui, vamos montar aquela emitação basicona Quem tem mochila grande lá? Eu tinha uma mochila azul Mochila azul Esse cara aí tava só a tranqueira Quando o Cristina vai jogar, vai jogar com ele Quando eu sair não tinha nome não Tá um área esquerda Dá uma frase gigante Frase gigante? Ah, pariu viu Acho que é do Jason O meu tá na entrada dele, logo na entrada Pariu Eu tô com kit no rig Peguei Coração em grama e deu um kit cirurgia Pro cara da nossa Alguns momentos depois É isso É isso aí, agora pegou Já foi Já foi Do quarto principal ali Não, você morreu pra granada Morreu pro lag Não, mas eu tô pro lag porque eu tava lá fora e morri em dentro Tava lá fora e morri em dentro E aí Pôde, pôde, pôde 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 Pôde